Hoje eu vou mostrar pra vocês como adicionar qualquer pack de ícones baixado da Play Store em qualquer Android. Hello, more inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e nesse vídeo eu vou mostrar como baixar qualquer pack de ícones da Play Store e adicionar no seu Android. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra eu entender que você gosta de trazer mais vídeos assim pra você. Se puder, compartilha. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se pra ajudar o canal a crescer. Pra começar, nós vamos entrar no aplicativo da Play Store. Vou vir aqui em Play Store. Vou tocar aqui na busca e vou digitar Icon Pack. E vou procurar. Aqui tem várias opções de packs pra vocês baixarem e utilizarem. Alguns são grátis, alguns não. O Viral é bem famoso. Eu particularmente não gosto porque eu acho ele um tanto quanto escuro. Mas se você achar legal, vale a pena baixar o Viral. Eu utilizo muito esse Luxe Icon Pack. Eu até usei na personalização do Toy Story. Se você ainda não viu, tem vídeo aqui no canal. A personalização ficou uma gracinha porque esse pack é muito fofinho. E também tem um de iPhone. Como eu já tenho alguns packs instalados, hoje eu vou instalar um rosa. Então, eu vou voltar aqui e vou escrever Pink. Esse primeiro aqui é muito bonitinho. Pink Princess Icon Pack. Vou clicar nele. Vou clicar aqui. E olha que gracinha. Vários ícones muito bonitinhos, bem fofinhos, rosinhas. É esse que eu vou utilizar. Então, vou ver aqui e vou instalar. Instalado. Vamos abrir pra ver. Vou fechar. Como é a primeira vez que você vai usar, ele vai mostrar um monte de coisa. O legal desse Icon Pack é que além de ter aqueles ícones que são magracinha, você também pode baixar papéis de parede. Só você vir aqui e procurar aqui, ó, papéis de parede. Se você gostar de algum, você clica nele. Se quiser fazer o download pro seu celular, você clica aqui na setinha. Se não, se você só quiser aplicar, vem aqui e escolhe tela de bloqueio, tela inicial, tela inicial e tela de bloqueio. Bom, então vamos sair e vamos aplicar o ícone. Vou aplicar aqui. Vou vir aqui e vou puxar o meu Shortcut Maker pra fora aqui, pra tela inicial, pra poder trabalhar com ele. Vou pressionar. Vou vir em Widgets pra não ficar com a marca d'água. Vou puxar pra fora. Vou vir aqui em Aplicativos. Vou escolher a câmera e ícone. E automaticamente aquele pack que eu baixei já aparece aqui pra mim. Ele já me sugere todos os packs baixados na Play Store. É só eu escolher. Então, vou clicar nele, vou selecionar e vou criar atalho. E olha que gracinha, que lindo que ficou. Eu amei esse pacote de ícones. Super recomendo. Outra opção também, você pressiona Widgets, puxa aqui. Vem em Aplicativos. E vamos supor que tem algum aplicativo aqui que não tenha direto o ícone. Vou pegar esse AR Zone. Vou vir aqui em Ícone. E aqui ele não sugere nenhum ícone daquele pack rosa para o AR Zone. Então, o que a gente vai fazer? Vai descer aqui, vai procurar o pacote de ícones, que é esse aqui, Pink Princess Icon Pack. Vai clicar nele e vai escolher aqui algum ícone que a gente acha que tenha a ver com o aplicativo que a gente quer utilizar. Por exemplo, deixa eu ver aqui qual eu poderia adicionar. Vou escolher esse aqui, esse salto alto. Vou clicar, vou selecionar e vou criar atalho. E ele criou um atalho para o AR Zone. Outro pack que eu gosto muito de utilizar. Vou vir aqui em Widgets. Vou botar aqui. Vou escolher configuração. Ícone. E ele aqui já sugere um ícone de configurações igual ao do iPhone, porque é um pack de iPhone que eu baixei. Então, você clica aqui, seleciona e cria atalho e você já tem o ícone aqui lindíssimo. Muito fácil, muito rápido, muito legal, não é? Vou deixar o nome e o link dos pacotes de ícones aqui na descrição desse vídeo para vocês. E, para quem não conhece Shotcut Maker, você pode baixar na Play Store grátis. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye-bye! Tchau.